Cabara 2022 não terá seu idealizador, que é o Eduardo Costa, ele foi retirado para colocarem a dupla Bruno e Marrone e o Eduardo Costa, ele desabafou sobre isso, eu vou mostrar tudo isso muito mais, roda a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Miller Bento, você está aqui no Canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil! Bom, galera, a gente vai deixando um like aí, vamos atingir 3 mil likes neste vídeo, o like é muito importante, vamos fazer o seguinte, se você não concorda com a saída do Eduardo Costa do Projeto Cabaré, deixa o like, então vamos atingir aí 3 mil likes, eu já estou deixando aqui no começo que eu não gostei que o Eduardo Costa saiu do Projeto, porque ele que idealizou e tiraram o cara, eu vou explicar o que está acontecendo, se inscreve no canal também para você receber notícias, curiosidades, análise de discos, composições, a gente fala tudo aqui sobre a música sertaneja, então se inscreve no canal e segue a gente lá no Instagram, turma, tem muita notícia extra por lá, se você escuta a música sertaneja no Spotify, tem a playlist mais atualizada do Brasil, que é a nossa, segue lá que a playlist está muito boa, está aqui na descrição. Bom, turma, vocês sabem que o Projeto Cabaré foi um sucesso com dois artistas, o Eduardo Costa e o Leonardo, eles acabaram fazendo algumas turnês, se não me engano durou 3 anos, eu acho a turnê, 3 ou 4 anos, não lembro, e eles acabaram gravando dois DVDs de grande sucesso, eles acabaram fazendo também uma live aí em 2020, que repercutiu muito, inclusive é uma das mais assistidas no YouTube, principalmente no meio sertanejo, a dele e a da Marília Mendonça mais visualizadas, né, de forma simultânea, E aconteceu que o Eduardo Costa saiu do escritório talismã, e depois dessa live, que gerou muita polêmica, né, o Projeto Cabaré em 2022, ele terá outra formação, conforme o nosso amigo Renato Sertanejer passou essa semana, bagunçou todo mundo sem formação aí, que o Bruno Imarroni será o novo integrante do Projeto Cabaré, a partir de 2022, junto com o Leonardo. E aí, o Eduardo Costa acabou fazendo uma live, e demonstrando muita tristeza, ele ficou muito chateado, e falou que o Bruno Imarroni não tem culpa, quem tem culpa sobre isso é o Leonardo, eu vou colocar o vídeo completo aqui pra vocês assistirem, assiste do começo ao final, que o Eduardo Costa, ele explica tudo certinho pra vocês, confere aí. Cabaré sem Eduardo Costa não é Cabaré aí, não adianta também a gente ficar querendo chorar o leite derramado, né, tipo, eu, foi um momento importante na minha vida, mas, infelizmente, né, a gente fica, a gente acaba assim, e pra mim, assim, principalmente que eu criei o projeto, né, eu criei o projeto Cabaré, ele não é simplesmente um projeto que foi idealizado por uma equipe de pessoas, não, ele foi idealizado depois que ele tomou forma aí, juntando todo mundo, mas, esse projeto já existia na minha cabeça com esse nome, chamava-se Cabaré, na qual eu queria gravar somente com o Leonardo, não tinha, eu não tinha nenhum, nenhuma pretensão de gravar esse projeto com nenhum outro artista, com nenhum outro ser humano, com ninguém. E aí, foi um projeto maravilhoso, né, na qual cantamos música sertaneja, música romântica, né, música dos principais artistas aí dos anos 80, 90, dos anos 2000, aí, João Miguel Marciano, Chico Rei Paraná, Mato Grosso e Matias, Roberta Miranda, Trio Parada Dura, Gilberto Gilmar, Chitãozinho Chororó, Milionário José Rico, Pedro Bentes é da Estrada, todos esses artistas, sabe, foi um projeto idealizado para ser feito com o Leonardo mesmo, assim, e é tanto que, assim, se esse projeto um dia não existisse mais, assim, como para mim não existe mais, porque eu acabei, né, agindo da confiança, assim, acabei, hoje eu não sou, não faço parte da marca, né, desse, desse, do cabaré musical ali, né, do cabaré show, né, do cabaré... Mas o bom é saber que as pessoas estão... É, mas o bom é, exatamente, o legal é saber que as pessoas, elas acabam entendendo isso, né, porque quando as pessoas registram uma marca, ela, ela acaba, não é mais sua, né, você acaba, assim, não adianta falar nada aqui, se não, se eu não faço parte dessa marca, mas eu posso garantir para vocês, fundo do meu coração, na presença de Deus aqui, que essa foi uma marca criada e idealizada por mim, é... Durante mais de 10 anos, assim, 10 anos eu fiquei com esse projeto na minha cabeça, é... É, no meu, no meu ideal, assim, e um dia aconteceu, de a gente fazer, mas era um projeto extremamente meu, ele não foi um projeto idealizado por uma equipe, ó, vamos gravar isso, vamos... É tanto que se vocês pegarem o DVD, os dois DVDs que foram lançados, vocês vão ver lá, é... E entrevistas também, quando começou, vocês vão ver várias entrevistas, na qual todo mundo falava, né, até todo mundo falava que o projeto era... Era um projeto meu, inclusive o próprio Leonardo, né, mas, infelizmente, é... Para ser meu, ele está no meu nome, né, e não cai, infelizmente, eu não tenho mais nada que falar sobre isso, né, o que eu tenho para falar é que eu me sinto um cara feliz por ter tido a oportunidade de um dia ter criado um projeto tão grandioso, na qual eu fiz com a intenção de cantar para o povo do Brasil inteiro, cantei, levei minha música, levei minha... Minha alegria, o Cabaré era um projeto na qual a gente falava muito palavrão, muita brincadeira, né, até fui muito criticado durante algum tempo, por, às vezes, ter a boca suja demais, tudo bem que eu já tenho normalmente, né, eu já tenho normalmente a boca um pouco suja, né, e... Mas esse era o intuito do Cabaré, né, falar besteira, dar risada, é... Poder... É... Entreter as pessoas de uma forma... Um cara de Cabaré mesmo, a gente não tinha... É... A gente não tinha... A gente não tinha nenhum intuito de... Tipo, de... De não ser isso, porque tanto eu como o Leonardo éramos pessoas que sempre fomos muito extrovertidas, né, e sempre falamos muita besteira, sempre demos muita risada, as pessoas sempre tiveram uma... Uma identidade com isso, e eu sempre... E eu sempre... E no Cabaré eu não economizei... É... Palavrão, não economizei brincadeira, né, que era o que... Porque era para tecido, né, E acabei hoje não estando mais fazendo parte disso... É... Mas eu não... É... Mas eu não tenho hoje... Falar a verdade, gente, olha... Quando você pensa, fala... Ai, você não fica triste... Quem não fica, né? Mas a gente acaba ficando, né, de alguma forma. Principalmente eu que tenho, né, como eu disse... É... Como eu disse... Eu que tenho uma identidade com o projeto... Eu criei o projeto... Eu idealizei o projeto... É... Eu idealizei toda... Se vocês pegarem o DVD, vocês vão ver lá na capa do DVD... Produzido por Eduardo Costa, né... É... Então... Eu não tenho... É... Nada com... Principalmente com o Bruno Marrone, que são meus amigos, tanto o Bruno quanto o Marrone... E eles não têm nada a ver com isso... Inclusive eu quero dizer para vocês aqui... Que estão aqui... Que... Em... Por favor... Por favor... Por favor, vocês que gostam de mim... Não... Fiquem com raiva... Do Bruno Marrone... Por favor... Porque são pessoas... De extrema elegância... São homens... De extrema bondade... É... São pessoas maravilhosas... Eles não têm nada a ver com isso... Eles estão fazendo um trabalho... E acham que é mais do que justo... Entendeu? É... É... Eu acho que... É... Não... O Bruno Marrone não tem nada a ver com isso... Eles são pessoas maravilhosas... E eles estarem lá no cabaré... É apenas trabalho... É show... Eles são pessoas que... É... Que têm que estar ali... Porque eles têm um trabalho maravilhoso... E... Podem ter certeza que o Bruno Marrone... São pessoas que não têm nada a ver com isso... Eles são pessoas que estão... Que estão tocando a vida... Fazendo shows deles... E acho que eles estão fazendo... Um grande trabalho... Não... Não... Achem que eles... É... 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 Que eles agiram de forma errada... Porque eles não agiram, tá? Eles não têm nada a ver com isso... Se... Alguém poderia ter algum tipo de consciência... Era o... O Leonardo e... Todas as outras pessoas... Mas... Mas o... É... Mas o Bruno Marrone não... Inclusive, por exemplo... Quando o Gustavo Lima participou lá do... Do DVD... Do... Do... Da live... Da Cachaça Cabaré... Tipo... Ele também não tem nada a ver com isso... O Gustavo Lima foi apenas uma pessoa... Que foi ali cantar... Fazer o show dele... Cantar as músicas dele... É... Eles são pessoas maravilhosas... E acho assim... Eu não tenho mais nada a ver com isso... Com... É... Com Cabaré... Eu acho que as pessoas agora... Vão tocar esse projeto aí... Né? Eu não tenho a ver nem com a... Com a... Com a... Bipida... Nem com... Com mais nada... Até porque... Como eu disse pra vocês... As pessoas registraram essa marca... É... Registraram essa marca... É... Em um momento em que eu não sabia... Que ela estava sendo registrada... Né? Então registraram... Sem eu entrar... Na... 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 Na sociedade... Na qual eu tinha criado... Então... Não adianta você querer... É... No momento... Querer ser dono de algo... Que você não é... Você não... Se você não está no seu nome... Você não é dono... E eu posso dizer pra vocês... Que... Eu posso dizer pra vocês... O que é real... Né? O que é real... É que eu criei o Cabaré... Idealizei o projeto... É... Produzi os DVDs... Os dois DVDs... Foi produzido por mim... Pelo Romário... Né? É... E depois disso... A marca foi registrada... Mas não no meu nome... No nome deles lá... Então eu não tenho... É... Eu não sou dono de... Nada dessas coisas... Então... Não cabe a mim... É... Agora ficar falando... Só posso dizer pra vocês... É que em algum momento... Alguém foi lá... E registrou a marca... Na qual eu tinha criado... Indevidamente... Indevidamente... Eu não sou dono de nada dela... Nem de 1% de nada... Entendeu? É... E é uma coisa absurda... Porque a marca está registrada... Com o meu nome... Tipo... Tipo... Cabaré... Leonardo... Eduardo Costa... É... Mas Deus sabe o que faz... Se eu não faço parte disso hoje... É porque Deus viu... Que de repente eu não mereço... De repente eu não... Eu não... Eu não sou um cara que mereço estar dentro disso... É... É... Eu não mereço fazer parte disso... É Deus é que sabe... Deus não erra... Né... E cada um... É que age aí... Da forma que achar que deve... E toca a vida... Da forma que achar que deve... Eu só quero ser... Ser feliz, cara... É... Eu hoje em dia... Né... Eu tenho... Eu não tenho contato com o Leonardo... Eu nunca mais falei com ele... É... Até porque... Né... Se fosse o contrário... Tivesse acontecido isso... Né... Se alguém da minha equipe... Tivesse registrado... A marca Cabaré... Eu... Não deixaria isso acontecer... Com certeza eu ia lá... E ia... Desfazer... Mesmo já estando reconhecido em cartório... Mesmo já estando tudo... Eu reconheceria... E devolveria pra ele a marca... Porque a marca... É... É uma marca... Por mais que foi idealizada por mim... Mas... Sem o Leonardo... Ela não seria o que é... O Leonardo... É um cara que... Que... Cantando... É... Com seu talento... Com seu carisma... Com sua musicalidade... Fez o projeto tomar forma... Porque não adiantaria nada eu... Projetar o Cabaré... E depois eu não... Eu não consegui... É... Eu não ia fazer sozinho... Até porque o nome Cabaré... Foi... Foi por causa de uma frase... Que eu falava muito... Lá no passado... E essa frase tomou forma... Quando eu cantei com o Leonardo... No meu primeiro DVD... É... Numa música que chama... Separação... E aí... Nessa música eu gritei... Pega fogo Cabaré... E essa frase virou... Mito aí... Pelo Brasil inteiro... E todo mundo começou... Fizeram até música... Com... Pega fogo Cabaré... Com Cabaré... E Cabaré... Se tornou uma palavra popularizada... Depois que eu gritei isso... Na música... Pega fogo Cabaré... O Cabaré voltou a estar na boca das pessoas... Que era uma palavra pouco usada... As pessoas falavam muito zona... Puteiro... E tudo... Então volta o Cabaré... A fazer parte ali do... 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 Do cotidiano das pessoas... Né? E aí... Naquele dia que eu cantei com o Leonardo... Em 2006... 2007... Foi ali que eu comecei... A idealizar o projeto... Né? É... É... E por causa de um... DVD também... Que... A Valéria Barros... Junto com a mãe dela... Tinha gravado... É... Que eu tinha assistido a esse DVD... Que era um DVD muito legal pra caramba... Assim... Que ela gravou na casa dela... Eu não me lembro o nome do DVD... Mas era um DVD só de modão... Por causa desse... Desse... Dessa frase que eu falei... Pega fogo Cabaré... E por causa desse... Desse DVD da Valéria Barros... Né? Que era das mineirinhas... Eu quis que o... Que o... Eu quis... Criar... Né? É... Um trabalho com o Leonardo... E esse trabalho tinha que chamar... Cabaré... Né? É... A princípio era... Pega fogo Cabaré... Ou Cabaré pegando fogo... É... Então... Depois... Cheguei a conclusão que era... Cabaré, Leonardo e Eduardo Costa... E aí... Ficou bem... Ficou muito top... Esse trabalho... Né? É... O primeiro DVD... Mesmo antes dele existir... Só o fato da gente ter anunciado que ia gravar... Ele... Ele... Ele vendeu uma agenda do ano inteiro de shows... É... É... E aí... É... É... Era gravar o segundo... Porque para falar a verdade com vocês... A intenção era gravar só um... E ali durava um ano e pouco... Dois anos... Mais ou menos... Né? Até porque não se estava criando uma dupla... Leonardo e Eduardo Costa... Era uma dupla... Cantando... O Cabaré... Entende? E aí... Quando aconteceu tudo isso... E quando eu... Saio da talismã... Né? Lá do nosso... Da nosso agenciamento... Da qual... É... Eu fazia parte... Eu descubro que... O projeto Cabaré... Não... Eu... Ele... Ele... Havia sido registrado... Né? Mas não tinha o meu nome na marca... A marca estava em outras pessoas... Né? Inclusive a cachaça... Que eu... Ajudei a criar... Eu que recebi os caras... Eu que andei com os caras... Eu que acreditei... E também da cachaça... Eu fui tirado... Fui tirado... Entende? Tipo... É... É... Pô gente... Só vou contar aqui... Se você abrir o bico aqui... Pra falar com vocês... O que que existiu nisso... Vocês iam ficar assim... Embasbacado... A coisa é muito mais... É muito mais pesada... Do que eu tô querendo dizer aqui... É... É pesada mesmo... Mas eu não vou... Fazer isso... Porque eu acho que... O maior culpado sou eu... Eu que deveria ter sido um cara... É... Olhado de perto as minhas coisas... E principalmente... Não tinha assinado nenhum papel... É... Sem ler... Só que eu tava lidando com amigos... E aí... Em algum momento... Alguém me deu um contrato... Eu confiando nos amigos que ali eu tinha... Assinei o contrato... Não mandei meu advogado ler... E nem li... E aí... Depois eu descobri... Que já não existia mais o... Eduardo Costa... No cabaré... Mas que continuava chamando... Cabaré... Leonardo e Eduardo Costa... É... E é isso que eu tenho pra contar pra vocês... Não... É... É uma... É... E eu não... Eu não... Eu não... Eu nunca... Eu nunca... Eu nunca conversei... Nós nunca tivemos conversa, gente... Porque... É... Porque se fosse comigo... Era resolvido... Na hora, né... Eu não sou assim... Essas pessoas... Primeiro que eu não deixaria uma coisa dessa acontecer... Porque eu tenho... Um princípio... Muito grande... No que se diz respeito à minha... Honestidade... A minha hombridade... Como homem... Como cidadão... Como pai de família... É... E eu jamais deixaria... Um... Um... Uma coisa dessa acontecer... Dentro da minha equipe... Dentro da minha empresa... É... Quando eu... Me preocupo com... Um trabalho... Eu me preocupo... Não com o dinheiro... Que esse trabalho pode me dar... Mas eu... Eu me preocupo... Com a minha... Com o meu trabalho intelectual... Que eu coloquei ali... De... De... De criar... De embutir todo mundo... Nas pessoas... E acabei... É... Perdendo... Mas eu... Sempre acho que Deus não erra... Sabe assim... Se Deus acha que eu não... Que eu não... Não sou merecedor de fazer parte desse... Desse projeto... É porque eu não mereço... A gente não entende as coisas... Às vezes é difícil entender mesmo... Eu... Eu fico às vezes sem entender um pouco... Às vezes eu fico... Um pouco revoltado... Às vezes volta normal... Tem dia que eu tô mais... Emocionalmente chateado... Né... Tipo... Mas tem dia que eu... Já também já... Mas eu sempre procuro buscar... Consolo em Deus... Sabe... Tipo... Acho que Deus não erra... E... Tô pedindo aqui pra vocês... Não quero que vocês... Em nenhum momento... Fiquem com raiva... Ou... É... 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 Fiquem chateados com ninguém... Né... Deus é que... É... Deus é que é o... 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 O grande mestre... Deus é que sabe das coisas... E... Como... Como eu... Sou uma pessoa de Deus... Um homem que procuro... É... Eu acho que eu não sou... De repente merecedor disso... Né... É... E não quero hora nenhuma que vocês... Fiquem chateados com... Com o Bruno Marrone... Ou até mesmo com o Gustavo Lima... Que fez parte da live lá... Que é um... Porque... Ele não tem nada a ver com isso... Nem o Bruno Marrone... E nem ninguém... E nem ninguém... É... Não acho que... Que a gente tem que... Criticar essas pessoas não... São pessoas... Extremamente boas e... Eu jamais faria qualquer coisa... Pra me prejudicar... O Bruno Marrone... E o Gustavo Lima... Assim... Não tenho nenhum... Nenhum tipo de... De... Rancor... As outras pessoas a gente fica chateado... Né... É... As outras pessoas você fica chateado... Porque... Você... É... Você acaba idealizando alguma coisa... E quando você cria algo... Você tem ciúme disso... Né... Você tem... Um amor por isso... Você é apegado com isso... Então... Você não... Fica feliz... Em... Em ver que... Em um momento... As pessoas se apostaram daquilo que você um dia... Criou... Mas... Enfim... É... Eu fico muito feliz de vocês... Né... A Thais foi a pessoa que mais... Leu sobre isso... Eu não li... Porque eu não gosto de ler... Sim... Porque me deixa um pouco triste... Um pouco chateado... E... A frase do momento... Que a Thais estava falando é... Cabaré sem Eduardo Costa... Não é cabaré... É isso Thais? E eu fiquei muito feliz de... Saber que as pessoas pensam assim... Porque pra te falar a verdade... É... Pra falar a verdade... Eu não... Eu... Eu... É... Eu não... Não sabia que as pessoas tinham... Tinham esse... Esse amor pelo meu trabalho... Pela minha carreira... Eu fiquei muito feliz de verdade sim... Eu fiquei até emocionado... Quando a Thais me contou... Que estava rolando aí essa... Essa frase... Né... Essa hashtag... Né... Cabaré sem... Sem Eduardo Costa... Não é cabaré... Eu fiquei muito feliz... Muito feliz mesmo... Assim como cabaré sem Leonardo... Também não é cabaré... Se fosse o contrário... É... Também não seria... Não seria... Justo... Né... Na verdade cabaré só é... É... Se eu tivesse feito o contrário... Feito... Com outra pessoa... Sem o Leonardo... Vocês poderiam também usar... Cabaré sem Leonardo... Não é cabaré... Porque não é mesmo... Né... Eu... Eu concordaria... Em gênero... Não me... Aliás... Eu nem... Eu não ia concordar... Porque eu nem ia usar isso... Nunca passou pela minha cabeça... Entende? E eu... Me sinto muito... Lisonjeado e feliz... É... Pelo carinho de vocês... Com o meu trabalho... Pela... Por ver que ainda sou... Querido... Né... Pelas pessoas... Eu... Eu percebo isso... Né... Lá no meu canal no YouTube... Quando eu entro lá... Vejo os comentários... O tanto de gente que tá inscrita no... No meu canal no YouTube... Aquela galera lá... Curtindo as músicas... Baixando as músicas... É... Rapaziada... Eu também fiquei chateado aí... Com a saída do Eduardo Costa... O cara cria o projeto... E tira o cara do projeto... Tá... Ele não é o dono da marca... Porque não foi ele que registrou... Mas ele passou a ideia pra outra pessoa... A pessoa registrou... E aí acontece o projeto... Depois de não sei quantos anos... Tira o cara do projeto... Coloca um outro... Ah... Eu acho totalmente errado... E na minha humilde opinião... O Leonardo... Ou deveria fazer um projeto com outro nome... Ou então... Continuar com o Eduardo Costa... Se ele não quisesse continuar com o Eduardo Costa... Criava outro nome... E fazia lá... Leonardo e Bruno Marrot... Eu acho que... Isso é uma sacanagem com o Eduardo Costa... Na minha humilde opinião... Mas... Enfim... Como disse... Como disse o Eduardo Costa... Vida que segue... Comenta aí abaixo o que vocês acharam... Deixa o dedo no like... Se inscreve no canal... E tchau... Obrigado por apertar no botãozinho vermelho... E tchau...